Por essa eu não esperava uma surpresa assim Enquanto eu te entregava o melhor, você mentia pra mim Achei que eras perfeito, os teus defeitos não vi Cego por uma paixão desigual, pensei que era feliz Lancei o mar, minha emoção, crendo que fosse alcançar Longe um lugar, cheio de paz, um vento mau que soprou Trouxe de volta meu coração Uma balança foi posto e o lado que mais pesou Foram os erros, descuidos fatais, que te magoaram demais Louco não vi que era fraco, o laço que nos uniu Tudo de bom que a gente trocou, não te bastou, te supriu Você partiu, não se importou, nuvem que o vento levou Não entendi, mas me perdi Meu sol a noite apagou Marque o leme e não se impõe 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 Obrigado.